Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito, te amarra, prender você Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito e fazer um tererê, tererê com você Tererê com você Passou da meia-noite, de repente bateu aquela vontade de você Brincado, esconde, esconde no escuro, se você esconde, eu te procuro, eu tô doido pra achar você Tô levando jeito pra coisa, eu tô fazendo bem demais, demais Tô te convidando pra chegar no meu café, pra gente então poder fazer um tererê, tererê, tererê Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito, te amarra, prender você Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito e fazer um tererê Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito, te amarra, prender você Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito e fazer um tererê, tererê com você Tô levando jeito pra coisa, eu tô fazendo bem demais, demais, demais Tô te convidando pra chegar no meu café, pra gente então poder fazer um tererê, tererê, tererê Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito, te amarra, prender você Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito, te amarra, prender você Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito e fazer um tererê, tererê com você Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito e fazer um tererê, tererê, tererê com você Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito e fazer um tererê, tererê com você Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito e fazer um tererê Você vai virar, vai enlouquecer, vou te pegar dito e fazer um tererê